Olá, crianças! Plantão do canal Elisa Martins Gloriosa, plantão do canal Elisa Martins Gloriosa. Paulo Autuoli não é mais o técnico do Botafogo e nem será o gerente de futebol. O novo técnico é Bruno Lazzarone e o gerente de futebol, Túlio Lustosa. Então, informando, Paulo Autuoli não é mais o técnico do Botafogo, vai ser Bruno Lazzarone e o gerente de futebol, Túlio Lustosa, informou o plantão do canal Elisa Martins Gloriosa, plantão do canal Elisa Martins Gloriosa. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.